Qualidade, tecnologia, inovação, experiência. Com 38 anos de história em educação, a Facite é pioneira em engenharia em Montes Claros e região. Engenharia da computação, controle e automação, de telecomunicações, química, de produção, mecânica e um novo curso. Engenharia elétrica. Vestibular 2015. Provas 16 de novembro. Engenharia é Facite. Faça já sua inscrição. www.facite.edu.br www.facite.edu.br